Continuando aqui o vídeo anterior, então nós temos aqui Nós temos aqui O primeiro filme que a gente apresentou É o filme do William Kennedy, Laura Dixon Luiz Martinet, Contorcionista Que é esse aqui, tá? Luiz Martinet, Contorcionista Só se eu pegar esse título aqui, Luiz Martinet, Contorcionista 1894, William Kennedy, Laura Dixon O segundo filme que a gente apresenta Como eu falei pra vocês, isso aqui é uma edição teste, tá? Mas eu quis apresentar pra vocês o trabalho aqui que foi feito Tem PDF original aí, finalizado Correto, tudo certinho, tá? Quem quiser baixar e acompanhar Então, o segundo filme que a gente apresenta É o Caicedo, que é esse aqui, ó De 1894, tá? Do Thomas Alva Edison Ele tá fazendo aqui diversos movimentos de malabarismo Em cima de uma corda Isso a gente também poderia caracterizar Com o suposto título Politeama do Victor de Maia Apesar que o Caicedo, ele tá num local exposto Não num local fechado Que seria como a ideia de estar dentro De uma área específica, de um teatro No caso, entre aspas aqui, se fosse o Politeama, tá? E não é o caso Então, esse filme é sobrevivente Pode ser encontrado Em plataformas também de preservação audiovisual na internet Então, a maioria dos títulos aqui Que a gente coloca Esses filmes que foram analisados Você pode Você pode Consultar no YouTube Tá? Dailymotion Congress of Libre Tá? Você consegue ir lá e Baixar Tá? Ou Ver lá a ficha técnica A descrição Ou assistir o próprio filme O próprio curta Lá no site Ou na plataforma, tá? Isso tudo é gratuito, viu? Tá? Tem filmes antigos desses Que estão com direitos autorais Então, você não vai conseguir colocar No seu canal do YouTube Ou em outros locais Porque vai dar direitos autorais Por que que vai dar um direito autoral Um filme antigo desse Que não tem patente nenhuma Mas Sobrevivente Não tem mais ninguém Enfim Não sei Tem mais um filme que a gente Achou interessante trazer Que é um filme O terceiro filme aqui Que a gente pode elucidar Com um artista no trapézio Do Politeano Que seria do Do Victor de Maio, né? Supostamente É um filme de 1896 Do Aurélio da Paz dos Reis Né? Ele produziu um filme Chamado No Jardim Onde mostra um artista No trapézio Fazendo diversos Aí Malabarismo Piruetas e tal Em um grande jardim Né? Com pessoas em volta Possui O filme aí possui Cerca de 30 30 segundos De duração Mais ou menos E é sobrevivente Você pode consultar Ele também na internet Outras mídias De preservação Tá? E Ainda que seja Um filme provável Nós Removemos Sua possibilidade Por uma questão lógica Se de fato Fosse um filme brasileiro Dentro do Politeama Interessante Frisar isso aqui A gente tá falando Que se fosse um filme Gravado dentro Do teatro Politeama Tá? Seria gravado Dentro de um Teatro Então Como lógico Este foi gravado Num espaço aberto Saindo da característica De uma casa teatral Essa análise Também se aplica Ao demais filmes Do William Kennedy Larry Dixon De 1894 E o Luiz Martínez O Contrucionista Onde o Luiz Martínez Faz diversos malabares Ali No ar Em um espaço aberto É claro que Claro que Isso aqui é o A foto do No jardim Do Aurélio da Paz dos Reis Tá? De 1896 Quem quiser consultar Só escrever no jardim Aurélio da Paz dos Reis É importante a gente Trazer também Interessante Que alguns teatros Algumas apresentações Como Malabarismos Trapézios E outros assim Que demandam de mais espaço Geralmente Em alguns casos Eles não eram gravados Dentro de teatros Especificamente Mas sim Nessas áreas Ao redor do teatro Que também eram Preparadas Para exibições E aí sim A gente pode trazer Essa ideia Né De Desse aspecto Né Artístico Por meio de trapézios Entre outros Malabarismos Nesses espaços abertos Aí sim Bom Continuando O Mucacho No anime Juntamente com Prospecto Pelicular Nesses fatos E exemplos Aqui expostos Afirmamos Que um artista No trapézio Do politemo De 1897 Exibido Pela empresa Victor de Maio Como consta Nos anúncios Né Da Gazeta De Petrópolis Esse filme Não é brasileiro Apesar Apesar A gente cansa De falar isso aqui No livro Nós não estamos aqui Para afirmar se esses filmes São brasileiros Ou estrangeiros Estamos aqui Para analisar os fatos Dos estudos levantados É isso que você vai ver Escrito aqui Aí você vai falar assim Ah você está se contradizendo Não Isso aqui É o que de fato Indica Né Apesar que a gente está Afirmando aqui Que não é brasileiro Né Só que O Jordi V. Carpelário Paulo Roberto Ferreira Também Trouxeram esse filme Com a possibilidade De ser estrangeiro Né Tirando um deles lá Né Como eu falei No outro vídeo Aí fica complicado Né Então tudo indica Que esse filme É de fato Né Estrangeiro Que o Victor de Maio Quis propor lá Na Gazeta De Petrópolis Nos anúncios Uma artista no trapézio Do Politeano Então nós trouxemos Esse filme Esses três filmes O Luiz Martinet Do William Kennedy De 1894 Tá Temos aí também O Aurelio da Paz dos Reis No Jardim De 1896 E Caicedo Tá Do Thomas Alva Edison De 1894 Também Então esses foram Os três títulos Que a gente quis trazer Tá Que a gente achou ali Mais próximo Aí aqui a gente conclui Com base nas análises Podemos indicar Com deveras pesar O filme de Thomas Alva Edison Caicedo De 1894 Como sendo o titular Possível Desta exibição Ou seja Tudo inclina-se Para essa filmagem Do Thomas Alva Edison O Caicedo O que mais Poderia apresentar Uma aproximação Com o filme Do Victor De Maia Continuando Tendo em vista Que o dispositivo De projeção Anunciado É de Edison Com isso Concluímos Que este filme Tem a possibilidade De ser o suspeito Exibido Por Victor De Maio Isso são os fatos Indicados Pelos estudos Feitos Ainda assim Não podemos comparar O suposto filme Brasileiro Com estes Do exterior Pois o brasileiro Não existe E não se detém Nenhum dado Sobre o mesmo O que colocamos aqui São os resultados Dos estudos É realmente Impressionante A questão De defasagem E falta de apreço Com o cinema Do Brasil São muitas Especulações De Henri Parier Victor De Maio José Roberto Da Cunha Salles Os Irmãos Segreto Sem mencionar Henrique Moya E outros nomes O cinema brasileiro Começou em 1896 Se aprofundou Com Victor De Maio E se finalizou Com o doutor Cunha Salles Voltou com maior Seriedade No final de 1896 Início de 1898 Com Pascoal Segreto Com Pascoal E Afonso Segreto No caso Após estes cenários Os cinemas Anterior dos anos De 1900 Estão mortos E jogados ao vento Esperando alguém Juntar os pedacinhos E fazer a grande Descobreta dos fatos Primordiais Do cinema nacional Aqui Eu coloco Uma questão Muito interessante Tá Cadê Isso aqui Que a gente coloca Aqui A gente coloca Isso aqui Várias vezes Tá Isso aqui É muito interessante Olha A gente não consegue Aferir Consultar Os filmes Exibidos Por Victor De Maio Por que? O que que existe Sobre o Victor De Maio? Absolutamente nada Apenas Apenas Os anúncios Da Gazeta de Petrópolis De 1897 E outras menções Que a gente encontra Em periódicos Porém Isso Outrora Mais tardar Mais a frente 1898 1910 1911 Isso O Victor De Maio Ele já não tá Mais fazendo exibições Em Petrópolis Tá Então Sobre os fatos Dos filmes exibidos Em Petrópolis Em 1897 O que que existe? Só os anúncios Da Gazeta de Petrópolis Tá E outras pequenas menções Em periódicos Só isso Existe algum filmete Remanescente? Não Existe alguém que viu Que achou Algum relato Que é passado Alguma coisa escrita? Não Não existe De 1897 A Gazeta de Petrópolis É o principal Tá Então se você vê Algum livro Algum vídeo Algum filme Alguém falando Que pegou os filmes Do Victor De Maio E comparou Do exterior Peraí Ele comparou O que tá Na Gazeta de Petrópolis Ele analisou ali O local A região Como era na época Que foi O que o Jorge Capelar E o Paulo Roberto Ferreira Fizeram Realizaram Tá E aí fizeram Os comparativos Dez Os estudos De conografia Dentro Do escopo Deles Tá Mas pegar Um filme Do Victor De Maio Não existe A fita Do Victor De Maio Que ele tem Exibido Dispositivo As fitas Nada Não existe Tá Isso Lembrando novamente De 1897 A gente tá falando De 1897 Tá Não existe nada O Brasil Perdeu tudo isso aí Como que o Brasil Perdeu Eu não sei Perderam os filmes Do Victor Que ele Que o Victor De Maio Exibiu Perdeu Perdeu os filmes Do Do Dos Irmãos Segretos Os filmes Do Cunha Sales Né Inclusive O Ancorador Que a gente não consegue Provar Ser brasileiro Não Tudo indica Que não é Né O filme De 1898 Que é dito Como o primeiro Brasileiro Também De fato Gravado em Terras Tupiniquins Como a gente vê Escrito por aí Né Dos Irmãos Segretos Lá De 1898 Vistas Da Baía De Guanabara Também Perdido Na história Conta que A tira de fita Rasgou lá Por mau manuseio Por favor Né Os Irmãos Segretos Experientes Na área Cinematográfica Vão Cometer Um equívoco Desse De Rasgar A fita Por mau manuseio Por favor Né Essa história Não convence Muito não Não convence E se rasgou Essa tira De fita Por que Essa tira De fita Se de fato É brasileira Não foi Arquivada Guardada Fotografada Por que Não tem Nada disso Não existe Também Não existe Então Isso Que a gente Trouxe Aqui Tá São os Exemplos São as Citações Mais Importantes Porque É muito Difícil Encontrar Dados Sobre Essa História História Aqui Como eu falei A gente tem Muita especulação Diversos nomes E isso e aquilo Mas voltando Aqui É impossível Comparar os Filmes físicos Do Victor De Maio Porque ele Não Existem Não existem Com os Filmes estrangeiros Tá O que é Estudado É a História Do Victor De Maio O ano Específico De 1897 Amparado Totalmente Na Gazeta De Petrópolis Que são as Listas Com ciúmes Tá E claro A partir desse ponto Você faz uma referência O que que o Henri Parier Exibiu Aqui em 1896 Os títulos O que que o Aurélio da Paz Exibiu Aqui no Brasil O que que o Henrique Moya Exibiu O que que o Casa Edson Estava exibindo Também Já que ele fez Alguns experimentos Com o Quinetoscópio O que que esses Caras exibiram Qual que era a Experimentação Que a gente tinha No Brasil Não é só Analisar A Gazeta De Petrópolis A gente tem Que ter uma Análise Do cenário Inicial No Brasil E estudar O cenário Inicial Lá do exterior Porque veio Do exterior Primeiro Pra cá Por isso que eu Falei A gente levanta Catálogo Levanta material Totalmente Estrangeiro Biograph Entre outros Tchau Tchau Obrigado.